Eu acho que tem a ver com um bocadinho com a minha geração, ser um bocadinho purista às vezes e ser um bocado radical nas opções, se calhar por ser uma menina do 25 de Abril, ter feito parte dessa história, dessa parte da história, por ter vindo de uma família tradicional e de ter rompido e ter querido fazer outras coisas que não era suposto que uma menina de alta burguesia de Viseu fizesse. E então, fui durante muito tempo um bocado radical e contra, contra estas novas tecnologias, não tive Facebooks, lidava mal com o computador, achava que, pronto, é para ir fora os telemóveis e para ir fora, pronto. Até que de repente comecei a perceber que, afinal, isto era útil. E que era útil e que nos trazia, poupava-nos tempo, trazia outra maneira de estar, dava-nos as possibilidades de eu próprio poder fazer coisas e não estar tão dependente de outros e comecei a interessar-me mais um bocadinho. Depois, em termos de volume de trabalho, trouxe-nos mais. Também trouxe-me, talvez, um pouco mais facilitismo em algumas coisas. Eu estou a sentir, neste momento, neste momento de agora, não sei se estarmos todos tão ansiosos de fazer coisas, porque estivemos tanto tempo parados, apesar de que eu tive a sorte e muitos colegas meus tiveram sorte de continuar a fazer novelas e séries, até fiquei admirada com tanto trabalho, mas, com todos os cuidados, foi impressionante o cuidado que houve nestas produções, mas houve muito mais trabalho, mas começo a sentir uma coisa, que é, aquilo de coisas de bom que trouxe, de abertura de cabeça, de novas estéticas, mais trabalho para os atores, mais realizadores, mais trabalho para técnicos, outras vertentes, outras maneiras testar, outras linguagens, outras estéticas, que isso é muito bom, ou arriscar, mesmo que não se faça tão bem, mas arriscar, fazer, porque é pelo erro que a gente vai corrigindo e vai fazendo coisas melhores, mas agora estou a sentir uma coisa nestes últimos tempos, estou a sentir que há algum aproveitamento desta coisa da pandemia, que é outra vez as pessoas a receberem menos, a fazer, a tentar meter a roda portuguesa no recio, porquê? Porque o dinheiro está muito distribuído, é bom, é bom toda a gente estar a trabalhar, mas é preciso mais. E como não há mais, as pessoas estão tão ansiosas por fazer coisas e por não ficarem em casa e por continuarem a trabalhar, que aceitam trabalhar em condições às vezes não muito boas, e neste país, e como nós ao bocado estávamos a falar, é muito difícil tu conseguias dinheiro, pronto, portanto, ainda voltando então à tua mesma pergunta, eu acho que isto foi muito positivo, acho que as novas tecnologias são positivas, têm o seu lado negativo, têm, talvez nas redes sociais, a gente já sabe, mas em termos artísticos eu acho que foi uma mais-valia, e trouxe criatividade, e trouxe prazer, e trouxe vontade de fazer coisas e outras linguagens, portanto, acho que é muito positivo. As pessoas têm medo de falar umas com as outras, e acho que isto das novas tecnologias, sabe das redes, não faz isso, é as redes, tiram-nos bastante a comunicação, e fazem uma outra coisa, que é a porcaria do algoritmo, ok, nós dentro de um grupo podemos ir comunicando uns com os outros, mas às tantas tu ficas reduzido àquele algoritmo, mesmo as coisas que tu vês, ficam reduzidas, eu não consigo ir ver, ou eu me lembro e vou ver, ai tenho estes amigos todos, deixa cá ver, quem é que está a fazer coisas diferentes, ou vou eu pesquisar dentro do meu pequeníssimo grupo, ou então eles estão-me sempre a dizer, amostado é a mesma coisa, então isto também fica fechado, e não nos dá a possibilidade de abrir a cabeça e de ouvirmos os outros, e temos mais comunicação, e podermos discutir mais coisas, na minha geração nós falávamos mais, e havia este espírito da conversa, e o espírito da conversa, podíamos zangar, mas não queria dizer que gostássemos de relações, eram discussões muito acesas, agora parece que até nem há isso, há uma cobardia atrás nos comentários, e faz com que as pessoas depois tenham vergonha deste lado, ou faz também, para bater no que estavas a dizer, faz com que as pessoas tenham quase vergonha de dizer, ah Alucinda, epá, ela já tem 40 anos de profissão, ela não sei o quê, ela se calhar vai mais por este caminho, ela não gosta até das coisas de ir aos globos do se calhar é uma pessoa que não vai querer, ou não vai trabalhar connosco, é ao contrário, para mim é exatamente o contrário, ou seja, venham gente nova, eu colaboro como miúdos até do conservatório, para o Bono, porque acho que preciso de conhecer gente nova, porque eles é que são o nosso futuro, são eles que me podem trazer desafios, são pessoas que eu começo a ver também na gente mais nova, que têm alguma discurso articulado muito mais preparado, pensam melhor, estão mais preparados, têm mais estudos, do que nós que andávamos a experimentar tudo, e que havia meia dúzia de pessoas, agora há muita gente boa e formadas por escolas. Portanto, sim, fecha e abre aqui esta coisa do português. Eu própria sofri disso e felizmente que fui abrindo a cabeça um bocadinho assim, não, espera lá, queres ficar parada? Não podes ficar parado, não podes ficar à espera que o telefone toque, por exemplo, não era, que era uma coisa muito da nossa geração. Então, das atrizes ficavam à espera que o telefone tocasse para ser contratado. Eu já sou um bocadinho mais à frente, mas tive que lutar e é uma luta constante. Nós temos que ser muito teimosos e temos que ter outra coisa, que é o orgulho de nós próprios e temos confiança. E nós não temos muita confiança, nós suborizamos sempre. Acho que os brasileiros, por exemplo, eu tenho um amigo meu que dizia que os brasileiros passaram pelo divã da história e isto quer dizer, o que ele queria dizer com isto é que o peso que nós trazemos dos ancestrais e não sei o quê e do pai e do Sebastião e deste e daquele e do Salazar e da família e da religião e para lá, tira-nos, põe-nos quietos e tira-nos o convívio, tira-nos a liberdade, tira-nos a autoestima. Mas eu acho que nós podemos estar seguindo o bom caminho, se quisermos, acho que sim, acho que há mais portas abertas. Às vezes, os meus amigos até ficam assim um bocado admirados. Não vou levar, vou sair. Não levo telemóvel. Vou passar três dias, não sei onde, sou capaz de... Custa-me o primeiro dia. Fico um bocado dependente. Ai, não estou sem telemóvel. Ai, será que está tudo bem? Ai, não sei o quê. E depois tenho que andar para trás no meu tempo. Mas eu também não tinha e tudo estava bem. Portanto, é só uma questão de desmamar. Desmamar o remédio psicótico que tu tomas. Mas é verdade, eu próprio faço isso. Não, 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 olha, desculpa lá. Eu vou aos correios, eu vou comprar. Eu vou comprar um envelope, eu saio, não encomendo. Ainda agora tive um pequeno... Uma cena que eu quase era de um projeto que estou a trabalhar de leituras, de textos de autoria feminina. Precisava de comprar uns cortinados. Queria ter uns cortinados que fossem uma biblioteca de desenho de livros. E então dei na net assim, onde é que eu encontro? E só encontrava coisas na net que tinha que encomendar. E eu assim, ai meu Deus, perguntas, o que é que eu vou fazer? É pá, isto é perigoso. Será que eu posso comprar na net e tal? E depois disse, estou-se a parva. Em Campo de Orique existem tecidos. Portanto, vai lá primeiro. E encontrei. E saí. E fui ao mercado de Campo de Orique e comi lá, vi lá uma cervejinha e uma comidinha. E vi coisas que já... Olha, eu sabia que Campo de Orique estava assim como o outro mercado da Ribeira, lá o mercado de Campo de Orique. E apanhei sol e pronto. E vi coisas que se calhar não teria visto se tivesse caixada a comprar uma cortina. Uma porcaria de uma cortina que podia-me sair mal. Se eu não tivesse pedido uma amostra. E ficava lixada. E assim foi muito melhor. Portanto, eu estou-me completamente de acordo com isso. E acho que nós precisamos disso. Nós precisamos de silêncio. Nós precisamos de voltar a caminhar pela floresta sozinhos e não ter medo de lobos maus, que é uma coisa que nos puseram na cabeça somente às mulheres, mas aos homens também. Não faz mal nenhum estarmos em silêncio, que é uma coisa que as pessoas já não sabem estar. Eu nunca tive medo do silêncio. Por acaso, não sou nada que agora estamos cinco minutos sem falar. Estamos? Não há problema nenhum. Voltar a passear, voltar a ter prazer de estar na água sozinho, estar na praia sozinho, de conversar, de beber um copo e conversar. E hoje de manhã acordei. Depois, o quê? Liguei a televisão. E ligo logo para canais de notícias. É a primeira coisa que faço. E então, depois de me arranjar, não sei o quê, lá comecei a tomar atenção. E de repente, notícia. Prémio Nobel da Paz. Eu, pronto, lá ouvi uns jornalistas que não sei quem são, quem são. Pronto, eu fui lá e desliguei. Agora vou à minha vida. Não vou ver estocar aqui mais coisas. E liguei o telemóvel. E quando ligo o telemóvel, aquelas notificações, que eu algum vez não desliguei. E vem logo a notícia. No público. Aquelas coisas que nos aparecem. Prémio Nobel. E assim, fogo. Um segundo. E já estou a ser bombardeada com isto. Devemos tanto. É isso. É preciso ir comprar o envelope. Uma das coisas que tem de perigoso, se quiseres, ou que pode ser mais autista, é o facto das pessoas não lerem. E então, a imagem realmente tem um poder enorme. Tem um poder enorme. Mas faz com que... Se calhar sempre ouviste. Nós também, na nossa geração, nós só gostávamos de rock e depois eram os Doors, depois eram os Led Zeppelin, depois eram estes, eram aqueles, e não ouvias outro tipo de coisas. Eu, por acaso, tive a sorte de ouvir mais coisas, porque na minha casa ouvia-se ópera e ouvia-se música clássica. E isso fez com que eu abrisse um bocadinho mais a cabeça. Mas, em termos musicais, porque no resto, enfim, tive que conquistar tudo sozinha. Mas, eu acho que esta pulverização é boa porque tu tens vários canais onde comunicares. A maneira é como é que se comunica para atrair-se. Porque eu, se quiser atrair a malta que está habituada a ir... Eu, como mulher do teatro e do cinema e das novelas... Se eu quiser atrair a malta dentro do meu grupo para ir ver, é fácil. Eu sei a linguagem, sei como é que faço. Para atrair os mais jovens, se calhar já tenho que ir buscar alguém que saiba o que é que eles fazem, o que é que eles ouvem, para onde é que eles andam. Eu vejo pelos meus netos. Sim, eles acho que só devem estar nas Netflix, nas desbios e noutros canais e nos Instagrams e não sei quê. E televisão não vêem, eu sei disso. Não leem jornais. Não leem livros. E eu acho que isso é um bocadinho por causa da pressa. Há uma grande... Como é que se diz? Uma grande urgência, uma grande medo de não chegar a tudo. É ver o mundo inteiro, é fazer muitas viagens, é ver muitas séries, é comprar muita roupa, é saber que existe muita coisa, muita tecnologia e muitos gadgets e muitas aplicações e não sei quê, não sei quê e depois não aprofundas nada, realmente. Mas eu acho que são bons canais. Jugo é que é preciso conhecer, conhecer a estrutura, como é que se comunica. e acho que... Eu aqui há uns anos li um livro de ficção científica que falava muito nisto, que era uma cidade que tinha já o sol, já estava em altas temperaturas, as pessoas não podiam andar na rua e estavam todas, viviam todas debaixo das casas, à sombra, as ruas eram todas tapadas e tu tinhas que passar, ias passando, por exemplo, eu tinha que passar aqui por este teu estúdio para chegar ao supermercado. E de repente ao passar por isto eu olhava para o lado, e acho que está a acontecer um bocadinho isto, e vejo uma tribo. Uma tribo no sentido, estas pessoas gostam disto, fazem isto, estão a fazer Rab de Loraz, não sei o quê, não sei o quê. Outros passam e só estão a ouvir metal. Outros passavam e estavam só em silêncio, em Budas. Pronto, estou a exagerar, mas era um bocadinho isto que se passava. E se calhar nós estamos um bocadinho a caminhar para estas... para estas ficções científicas que estão mesmo já aqui ao nosso lado. e há vários tratos na nossa sociedade, que é... tu continuas a ter o homem da enxada e continuas a ter a mulher do campo que diz, eu não quero ter sequer conta bancária e tu tens que levantar, como acontece a mim quando vou à aldeia, e não vou levantar o dinheiro para lhe dar a ela, mas oh Helena, mas uma transferência é muito mais... não. E depois tens a alta tecnologia, portanto isto é muito disperso. Há muita coisa aqui no meio disto tudo. Portanto, a comunicação tem que ser feita a vários níveis, em vários canais, e saberes muito bem para quem que estás a falar. Eu lembro-me, em cima porque eu fiz alguma produção também, e lembro-me da disputa que havia para metermos um anúncio num jornal sobre um espetáculo. Há alturas que havia o próprio apoio dos jornais e da imprensa, que nos davam uma percentagem de desconto, que era muito importante na altura para uma produção pequena de teatro, e o espaço que nos davam, quer em termos de espaço físico real nas páginas, quer em termos de publicidade, pago, quer em termos de... que eram importantíssimas entrevistas, as reportagens, as críticas, que quando eu estriei, e os meus colegas anteriores antes de mim, então ainda mais, eu ainda aprendi e ainda ficava na ânsia de, ai vai sair a crítica no Expresso, ai vai sair a crítica do público, ai vai sair a crítica do jornal de letras, ai isto, ai aquilo que é que eles vão dizer de nós. Agora é o silêncio total, não existe, não existe crítica, e que é, em cinema e televisões e assim, que tem a imagem, fica guardado. Agora o teatro que nem sequer é filmado, seja performance, dança, etc, não há nada, não há fotografias, quer dizer, nós tiramos umas fotografias e pomos nós, assim agora pomos nós, somos nós que fazemos a nossa promoção constantemente, os espetáculos onde entramos e fazemos promoção a nós próprios. É-nos pedido, inclusive é isso. Quando tu fazes uma novela, por exemplo, no dia em que é apresentado o primeiro episódio, nós levamos um banho de como, uma aula de como trabalhar os Facebooks, os Instagrams, os arrobas, não sei o quê, para estarmos sempre nós próprios a bombardear, já nos estamos a substituir aos próprios canais, que deviam ser eles a fazer isto. Portanto, então, nos jornais, nas televisões, não há nada. Havia às vezes o Gocha, acho que foi o último a fazer isto, na TVI, que era trazer sempre nos programas dele alguma coisa cultural, um espeto que ele gostou, e foi ator também, gostava de falar sobre o que é que se estava a fazer. Ele próprio já está completamente comido pelo canal e pelo o que é que as pessoas querem. As pessoas não querem, as pessoas querem anunciar cremes, carros, relógios, viagens, remédios para gordura, para não gordura, para botoxes, não botoxes, patetices, casou ou não casou, vive ou não vive, ganhou ou não ganhou o jogo, e o espaço cultural não existe, não existe. É um vazio total, total. Como é que isto se faz? Eu estou sempre a dizer, como é que remediamos? Eu não sei, não sei se vai ser agora. Eu acho que vai demorar algum tempo. Eu acho que vai demorar algum tempo, porque eu vejo as novas gerações muito pouco interessadas no lado mais profundo, no lado do pensamento. São formatados hoje em dia, bem, eu noto uma diferença enorme entre os atores que vêm das escolas de teatro e cinema e da malta que é formada para fazer televisão. Ou formada mesmo dentro já dos próprios novelas e que têm outra linguagem, têm outra maneira de estar, têm outros interesses, falam sobre séries, falam sobre teatro, sobre cinema, estão mais interessadas nisso, têm mais preocupação, na sua preocupação onde está no mundo, como é que se está no mundo, têm algumas preocupações ambientais, é verdade, mas se calhar é só da boca para fora, não sei. Mas sim, há esse vazio que é, não sei como é que se fazia, era engraçado experimentarmos fazer uma curta sobre, só sobre um programa tipo futebol com atores de teatro. Vai entrar, vai entrar, marcou, enganou-se, fez uma pausa, teve uma branca e agora o público riu-se. Não sei, se calhar era engraçado fazermos uma coisa destas. O encenador ficou furioso. O Sérgio Conceição do Teatro de Cascais. Não sei, estou a dizer disparados, mas se calhar era engraçado, não sei. Eu vou-te dizer que eu, às vezes, já houve alturas que tu sem querer, tu sem querer caes, mesmo com a bagagem que eu tenho e com o meu passado, caes um bocadinho nisso e ficas assim, Fogo, elas estão todas bem vestidas. Fogo, elas estão todas, viagens para Cuba, para isto, para acolá, para Seychelles, para isto, para acolá. E eu não faço, eu não vou. Mas o que é que se dá aqui a passar? Bom, depois tu começas a querer perguntar e tiras este véu da vergonha e deste véu da mal autoestima mais embaixo, ou outra coisa qualquer, ou não faço parte do streaming, não faço parte destes grupos e não sei o quê. E mesmo com toda, com toda estrutura emocional e cultural que uma pessoa tem, e às vezes cai nisso, quanto mais essas meninas. E depois tudo começas a ver e é tudo treta. É verdade, é tudo mentira. Aquilo são photoshops atrás de photoshops. São sobrevivências porque não há também tanto trabalho para toda a gente. A maior parte das vezes estão a vender produtos. E no outro dia, ao ver o Facebook, não era o Instagram, de uma rapariga que eu por acaso conheci e dirigi, uma colega, eu vi uma fotografia e disse assim, epá, mas quem é esta gaja? Ela está toda vestida, mas eu, parece que reconheço esta miúda. Ou seja, eu não reconheci a miúda porque ela não estava em biquínis e fatos de banho e a fazer iogas em sítios completamente parasitivos. E eu fiquei assim, espera lá, isto que loucura, que disparate. Então a imagem dela é uma miúda em biquíni, alto de biquíni, a mostrar o rabinho, é linda, bonitinha, é lindíssima, ela é bonita de qualquer maneira. E eu fiquei parva com eu própria, não ter reconhecido uma pessoa que estava vestida, a mesma pessoa estava vestida, só que tinham vestido. Pá, isto é preocupante. Isto é preocupante. E há uma outra coisa que a mim me irrita profundamente, eu como estou em contacto com isto, são os pais das crianças. E são os próprios pais que alimentam estes Instagrams e fazem das crianças pequenas vedetas. E pequenas vedetas sexualizadas. Não é pequenas vedetas a brincar, a brincar, não. São pequenas vedetas maquiadas, desde os cinco, em poses sexualizadas, como tu dizes, em constantes trabalhos. Às vezes sente-se, há miúdas, pessoas miúdas que tu vês que é isto mesmo e eles divertem-se, porque é um jogo, que é uma brincadeira. Quando estão lá no platô, mas às vezes a gente vê que há crianças que estão quase obrigadas a estarem ali, porque dão dinheiro aos pais. E isto é muito, é tramado. E desculpa só mais assim uma coisa. Os meus próprios colegas usam muito os filhos nas fotografias, constantemente. Eles quase não têm fotografias sozinhos, têm eles e os filhos, porque as crianças são o grande mercado e são os grandes consumidores neste momento, não é? Mais que um adulto. E é mesmo perigoso, eu acho mesmo perigoso, porque estas pessoas e estes jovens que vão atrás disto e fundamentados pelos pais, ainda por cima, eles podem entrar em grandes depressões, porque depois as coisas falham. A vida, na realidade, não é os Instagrams nem aquilo que a gente vê nas redes sociais e até nos filmes. É tudo fabricado, é tudo trabalhado para... Já se sabe, não é? Já se sabe que é assim. Nós sabemos que é assim, mas estes miúdos não sabem, porque depois eles veem as imagens e eles estão sempre a ver os modelos. O meu modelo era Simone de Beauvoir, eram, sei lá, outras pensadoras, era Natália Correia, por exemplo, eram tantas outras pessoas que... E não uma pessoa que vende sutiãs e artistas também, artistas que se permitem a isto. Tem que vender lingeries constantemente e produtos de beleza. É maior para você, é perigoso e pronto. E as crianças vão muito atrás disso. Agora, a sexualidade, uma criança com 5 anos não tem sexualidade nenhuma. Quer dizer, tem, né? Tem, obviamente que tem, é claro que tem, mas não tem, não está preparada para a exibir. Eu lembro quando tinha 5 anos. Também via nas revistas as Brigitte's Bardot e não sei quê e gostava daquilo. E quando cheguei à adolescência também queria ter um biquíni. E a minha mãe, biquíni, biquíni, biquíni. É mais perto da realidade. Nós vivíamos mais perto da realidade. Os putos hoje vivem dentro dali, da câmara, dentro de uma ficção. Os jovens meiopartas vivem dentro de uma ficção. Isto pode ser... Há muitos anos que se sabe que há aquela coisa dos meus que se fecham e não saem, não é? Agorafobias e não sei o quê. No Japão está cheio de doenças. Há muitos anos que eu já li isso. Eu tenho um sobrinho que sofre um bocado desse problema, não sai. Está muito fechado no seu próprio quarto. E muitas vezes são até pessoas bastante inteligentes, mas pronto, não foram bem encaminhadas na altura. E, portanto, pode-se correr muito este risco, não é? Das pessoas terem medo e de saírem e de ficarem fechadas numa realidade paralela. Aliás, eu estou a escrever um conto que é sobre isso. Que é uma mulher que está muito farta... Vou contar, não faz mal nenhum. É uma mulher que está muito farta da sua vida rotineira. Ela faz todos os dias a mesma coisa, tem os dias a mesma coisa, tem os dias a mesma coisa. Então, encontra uma atriz num Facebook com quem começa a conversar e a atriz convida para ela ir assistir as gravações. E, a partir daquele dia, ela não consegue viver a não ser estar sempre nas gravações. Está sempre a vir atrás onde é que estão filmes, onde é que estão sérios, onde é que estão curtas, onde é que está isto e aquilo. Porque passa a ser a vida dela é estar dentro de uma ficção e não na realidade. Eu acho que o sistema de ensino está completamente velho. Não está a conseguir perceber onde é que nós estamos, onde é que estão estes jovens. Realmente continuam a ler e a... Não quer dizer que não tenham que ler. Têm que ler os livros que nós também lemos. Não faz mal nenhum a ninguém. Mas é exatamente igual do que era há 60 anos. É os mesmos assuntos, é pensar formar senhores doutores, médicos, advogados, gestores e pouco mais do que isto. E quando há tanta outra coisa, as ferramentas, a maneira como é lhes ensinado as novas ferramentas, que eu acho que eles têm que aprender a funcionar bem com estas novas tecnologias. Não é ir para os instagrams e ver sites que não interessam para nada. É utilizar bem estas ferramentas que eles usam no seu dia a dia como ninguém. Desde os 3, 4 anos mexem naquilo como se estivessem a comer uma sandwich de fiambre. E... Mas não lhes ensinam os conteúdos. Não lhes ensinam para quê aquilo serve bem. É para quê? É para tu evoluir, é para tu teres cultura também, não é? É só uma outra ferramenta. Deixou de ser o livro em papel, que só faz bem. Se calhar temos que formar muitos oftalmologistas, porque a malta fica com os olhos todos lixados, está sempre a olhar para os ecrãs. Muita gente que precisa de tratar destes polegares, eu própria sinto que já tenho aqui uma tendinite, porque estou sempre com o iPad, principalmente, como é a minha ferramenta de trabalho, onde tenho os textos todos e utilizo isto. Portanto, isto começa a ficar magoado. Os pescoços... Os pescoços... Ou pescoços... Eu não sei como é que se diz agora. E... Bom... E então, eu acho que vai haver realmente... Estamos a formar desempregados. Estamos a formar gente perdida. Há muita gente que está perdida. Há muitos jovens que não sabem o que é que... Ficam em casa dos pais, porque depois não têm a possibilidade de sair. Esta coisa de ir para o estrangeiro, que os paizinhos ainda têm muito medo. Isto está global. Isto está cada vez mais... Isto é o mundo. Não é o portazeguezinho, nem Espanha, nem Madrid, nem nada. Isto é o mundo. Nós estamos numa coisa que se tornou muito pequena. O nosso planeta é muito pequeno, para a quantidade de gente que existe. Portanto, vamos lá deixar-nos de tretas. É claro que eu quero ter o meu país. Eu gosto de o ter assim, mas se ele mudar, muda. Quer dizer, o mundo mudou. Sempre mudou. Sempre houve migrações. Sempre houve gente. Portanto, nós estamos nessa fase. Esta leva de migração vai mudar as coisas. Isto pode provocar terremotos existenciais. E não só, não é só os ambientais, mas eles estão a fugir das guerras e da falta de trabalho. E vão parar aqui. Ainda bem que vêm para aqui. Porque nós também não cremos, não é? Porque depois de repente desapareceram as escolas técnicas. Hoje em dia não há um técnico. É difícil, é caríssimo. Não existem para ir comprar uma telha, para ir arranjar um cano. São especializadas. E quando vêm, eu no outro dia paguei para me abrirem a chave. A fechadura, 50 euros. Porque foi lá um senhor, manteveu-me lá um spray. Pronto, para a próxima vez já sei. Agora meto um spray para a próxima vez. E não vou pagar nunca mais 50 euros. E vou comprar um spray aos chineses. Mas, quer dizer, 50 euros por 5 minutos de me abrir uma fechadura. Sem recibo, ainda por cima. Uh! Pronto. Quer dizer, isto está aí para os sítios que não sei. Bem, depois eu acho que há novas profissões. E é realmente no ensino, é a base para formar pessoas. E é preciso fazer aqui uma revolução. Eu acho que o melhor é o sítio certo. É a escola. É a escola, a família, a escola. Porque sem a família a escola não faz nada. Também. Porque isto tem que ser uma ligação. Sempre foi. E tem que haver. a dignificação dos professores, do ser professor, seja do que área for. É muito importante. Eu sinto isso como diretora de atores. Sinto uma desvalorização de quem tem experiência e de quem lhe está a dizer algumas coisas. Não quer dizer que eles não saibam mais coisas que eu. Eles sabem. Eles sabem mais técnica de câmera até que eu. Porque é a primeira coisa que eles aprendem rapidamente. E as lentes que têm e não têm. E se estou assim, se estou assim, se estou assado, se estou a ver de perfil, se não sei. Pronto. Essas coisas que eu até nem ligo muito. Agora ligo um bocadinho porque isto é uma troca. mas eles, a parte técnica, sabem muito. O problema do resto, da emoção, do conteúdo, de construir a personagem, etc. Não sabem muita coisa sobre isto. E são arrogantes. São arrogantes porque têm um milhão de seguidores no Instagram. E tu ficas assim, pronto, está bem querido, ok? Ou querida, ou o que for, está bem. Pronto. Eu de antes lutava imenso, não desistia, não desistia. Agora acabas por desistir, que é uma chatice. Desistir de ires mais longe. Porque também não estás para sofrer e irritares-te, não é? Pronto. E acho que os professores são uma coisa que devia ser muito, muito, não é assalazarista, como era de antes, mas deviam ser muito mais apoiados e ensinados. E acho que é o sítio onde está a grande fragilidade. É no ensino, neste momento. Eu acho que a democracia está em falência. Esta maneira como nós estamos a viver aqui em Portugal, e se calhar na Europa, está um bocado em falência. Acho que talvez nos países nórdicos não esteja tanto, porque eles têm realmente outra maneira de estar. na verdade, são mais comunitários, trabalham mais em prol da sua própria comunidade. Por exemplo, esta coisa que agora existe muito em Portugal já, que são estas lavandarias. Isto é um exemplozinho, mas... Estas lavandarias em que tu podes ir lavar e não precisas ir a comprar a tua máquina de lavar. Por exemplo, na Suécia, os prédios, todos os prédios têm... E nos Estados Unidos também vê-se nos filmes, porque eu nunca lá fui, mas nos filmes vê-se que eles têm as lavandarias comunitárias. Isto faz com que tu também te comuniques, estejas com as pessoas, estejas mais perto e trabalham em prol da comunidade. Eu acho que a democracia... Eu tenho medo mesmo, eu não queria dizer isso, porque eu estou um bocadinho farta de uma coisa que é o lado negativo também. Já estive numa fase muito negra e negativista, agora não. Estou numa fase muito mais positiva, quero viver bem, o melhor possível nestes últimos 20 anos. Não quer dizer que eu viva só mais de 20 anos, mas... Oxalá não. Mas menos bem, comigo própria e com os outros. Mas esta coisa da democracia, a mim, assusta-me um bocado. E fica-se muitas vezes assim, como é que tu comunicas com as pessoas que vais apanhando também, que estão desiludidas? Eu própria nestas eleições autárquicas, teve uma altura que fiquei assim, eu vou votar em quê? O quê? Por quê? Eu não apeteço votar. Há anos que não tinha este sentimento. E eu vi, e tinha assim, epá, e os debates que nos estão a dar e eu não estou a conseguir ouvi-los. Eles estão no mesmo sítio, eles não estão a falar para mim, eles estão a falar entre partidos, e estão a falar, a agredirem-se uns aos outros, e não me estão a dar ideias. E eu não consigo escolher assim. Eu votei na esquerda, porque sou de esquerda, convicta no que eu estava a fazer. Quando decidi, é pronto, ok, foi um dia, já sei onde é que vou votar. Vou votar assim e vou votar assim. Mas assusta-me, assusta-me esta permissão, por um lado, deste coiso do Ventura, assusta-me. Estive em contacto lá em cima, em Viseu, com duas pessoas que iam votar nele e que me disseram na cara, e que tentaram discutir comigo, são lazaristas completamente. Malta que veio das colónias, alguns, que vivem lá nas aldeias, que ainda estão à volta dos pinhais. Eu vendi uns pinhais, portanto eles compraram. E a conversa surgiu aí, e ele a defender toda a ideologia, toda a ideologia que eu já não ouvia há muitos anos. Mas toda a ideologia. E eu fiquei assim, brinquei, porque eu estava a assinar uma escritura, só queria que o homem assinasse-me, desse-me cá o dinheirinho e livrava-me dos pinhais. E pronto, tenho pena, porque é um sítio lindo. Mas pronto, paciência. E só me queria que o levesse-me o livro do homem e ainda brinquei com ele e disse olha, do que é bocado? Olhe um tiro! Olhe um tiro! Porque se consegue continuar a falar-me do Salazar e do Ventura, eu já lhe disse que não quero ouvir, eu sou de esquerda, não me quero ouvir falar isso. E ele não desistiu. Parecia um padre da, sabes, daqueles gajos que veio... Aqueles gajos de iurtes e não sei o quê. Papapá, papapá, e... Pronto, lá brinquei. Portanto, eles estão a surgir. Outra vez, não são só jovens desiludidos. São os gajos que estavam calados. Porque a série que eu estive a fazer agora das três mulheres explica muito bem isto. Muito bem isto. Nós andávamos desiludidos. A direita sempre cá esteve. Sempre cá esteve e esteve surrateira. E esteve infiltrada. E então eles estão agora tiveram... Tem alguém que teve a coragem para dizer estas baboseiras que ele diz. E... Inteligente. É um homem inteligente. Comunicativo. Sabe comunicar. E está a trazer... Mas não é o único, não é? Não é o único. Porque vê-se o que é que se passa com o Salvi. Vê-se o que é que se passa com a Le Pen. Com a Le Pen, com os alemães não sei. Com o Bolsonaro, o que se passou nos Estados Unidos. Por aí fora. Portanto, nós vamos ter sempre esta luta, eu acho. Que nós vamos ter sempre esta luta entre, se quiseres, entre o bem e o mal. Entre a democracia e o fascismo. Chamam eles fascismos. Há vários nomes para este lado. Obscurantismo. Dominador. Déspota. Há em todo lado. E eu acho que nós temos que ser... Temos que já não ter medo. E saber como é que explicamos às outras pessoas não entrar em confronto. É a sensação que eu tenho. É que não podemos entrar em confronto e entrar em disputa. Porque perdemos. O que nós temos que mostrar é outras coisas. E aí tem a ver com a cultura. É quase como se fôssemos professores primários e dizer olha, não, mas sabes que acontece isto? Mas com um sorriso, sabes? Sempre com um sorriso na cara. Que é muito difícil conseguir fazer isto. É quase como se fôssemos os psicólogos. Sabes? Os psicólogos desta gente que pensa assim. Mostrar-lhe outros pais. Temos que nos mostrar que há outras coisas que vão sofrer. Olha, estás a ver o que está a acontecer agora no Brasil? Eles todos a dizer fora Bolsonaro. Mas foram eles que votaram nele. Agora estou a ver que se foram enganados. Ai, pelo microfone. Que foram enganados, não sei. Pai, acho que é um momento que nós temos que passar e temos que fazer... Eu acredito muito na luta diária, na conversa com as pessoas na rua, na atitude, arranjar formas simpáticas, dizer que há as pessoas que estão enganadas, no exemplo que tu dás. Eu sempre que vou à praia, se vejo um plástico apanho, não consigo ficar parada. Hoje as pessoas já olham menos, mas houve uma altura em que olhavam muito, via uma maluca andar à beira da praia do mar a apanhar plásticos. Ou alguém que deita uma coisa para o chão e eu diz, olha, desculpe, deixou cair. Em vez de dizer, olha, tirou o papel para o chão. Arranjar outras formas de conseguir falar, mas eu acho que mais uma vez os médias e a maneira como se comunica as coisas... Viu-se pela pandemia que houve muita coisa mal comunicada. Eu própria tenho dúvidas ainda, hoje tenho dúvidas, não devia ter, sobre algumas coisas básicas. E o serviço público de RTP faz coisas muito boas, mas pronto, tem outras deficiências muito grandes ainda. Ou sempre teve, não sei. Posso, e oxalá que sim, que viva tantos anos como viveu a minha avó, que atravessou duas guerras, nasceu em 1900 e conheci gente que nasceu em 1800 e tal. E tive a sorte de ter, pessoalmente, duas pessoas. Um deles um tio, que era um homem que na altura foi fotógrafo e logo isto era uma coisa que, não é? A coisa da fotografia e ele ficava sempre fascinado com as novas máquinas. Ele viveu, felizmente, até aos 90 e tal anos, portanto eu tive um grande convívio com ele. Era pintor também, era músico, era um homem dos sete ofícios. E então, este lado das máquinas, ele ficava sempre fascinado. E lembro-me de ter uma Canon ou de uma coisa qualquer, que tinha um tripé e eu não estava a conseguir tirar um, fazer aquilo. E ele olhou para aquilo, olhou já com uma lupa assim, ele tinha assim uma lupa, como foi o joelho também, enorme lá assim, a pôr a lupa. E dizia, oh Sina, tem aqui um parafusinho. Isto tem que ser feito, tem que se tirar. E ele lá, pronto, e lá me pôs aquilo a funcionar no tripé. Ou seja, ele com 90 e poucos anos ficou super curioso para as novas máquinas de fotografia. A minha avó, que ainda viveu até aos 101 anos, esta coisa dos computadores e dos telemóveis, ela ficava fascinada com isto. E lembro-me de ela me ter dito assim, uma das coisas que eu tenho pena de me ir embora, primeira, de não ver os netos, os bisnetos, os trinetos, que na altura ela já tinha trinetos, não os poder ver. Outra coisa, esta coisa da tecnologia. A quantidade de coisas que vocês têm, que nos aproxima de alguma maneira e é fantástico, como é que é possível. E falamos para aqui, falamos para lá. Eu também, eu próprio me lembro dos primeiros mails que mandei na Gulbenkian, para os Estados Unidos, para o Japão, para isto, para aquilo. E imediatamente tinha a resposta e eu assim, epá, isto é extraordinário. Foi aí que eu comecei a gostar mais da tecnologia. E pronto. Ou seja, eu não sei como é que vai ser o futuro deles. Não faço a mínima ideia. Não faço ideia. Acho que eles se vão adaptar tal como nós nos adaptamos. Acho que o humano tem esta capacidade de saudurarmos até lá. Porque somos um vírus, é um verdadeiro vírus, somos nós. Nós é que estamos a dar cabo disto tudo e podemos... Já foi assim. Já houve outros animais que foram embora, os dinossauros e outros bichos. Estamos a dar cabo das espécies. Não há abelhas, não há insetos, não há animais. O mar está poluído, as águas estão não sei o quê. Eu quero ter alguma esperança. Juro-te. Quero continuar a ter. Mas acho que eles... Será possível que eles vão viver não sei onde? O mundo é esta coisa das viagens, que é uma contradição do Caraças, não é? Ou seja, as pessoas estão todas a querer ir ver lá acima. Eu também gostava muito. Ai, adorava ver o planeta. Porque é belo, é belo este mundo. O nosso planeta Terra é lindo. Como haverá outros também tão bonitos. Mas esta coisa de gastar milhões de petróleo, milhões de gasóleo, ou lá o que é que eles levam fulls, não sei o quê. Quando tu estás tão preocupado neste momento... Blá, 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 blá... Como diz a nossa... A Greta, não é? Blá, 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 blá... Pronto. Eles vão... Suponho eu que até daqui a 30 anos... Eu hei de ter já os bisnetos de Ferviva ao Trinetos. E então espero que eles se adaptem. E que consigam ter água potável e ar, que é o mais importante para depois... E terra, para depois... Se calhar renaschem, não sei. Se calhar há um renascimento qualquer. Destruímos todos, autofágicos, comemos uns aos outros, não sei. Mais ou menos falo ficção científica. Lembro-me também de ler uma coisa que era alguém, que eram os velhos que eram enfiados dentro de uns fornos. Eu não sei se era no relatório minoritário também que se fez o filme. Já não me lembro. Que eram tirados para uns fornos e serviam depois de bolachas para alimentar a população que estava... Os jovens, as pessoas... O resto, estás a ver? Porque se calhar vamos, não sei, aproveitarmos a nós próprios o mais possível para alimentarmos, não sei. Tchau, tchau. Tchau.